Música Saudações amigos, Camaleão aqui e o Shark também Fala pessoal, Shark turgina hora e Camaleão também, muito bom velho Muito bom, Shark e aí velho, como foi o seu final de semana? Mano, foi tenso Saí com os amigos, aí já viu né velho, só da zoeira mano Sim, 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 sim O meu foi trágico, sem energia elétrica, sem vídeo, cobranças e enfim Fim de mês é foda A pior coisa é ficar sem energia elétrica Você fica sem internet até que vai, que você consegue se distrair no computador Agora ficar sem energia mano, é muito chato É muito chato E velho, hoje vamos conversar a respeito, pergunta do dia Eu quero saber de você aí, de casa que está sentado nos assistindo O que você acha que falta em Pokémon? E quando eu falo Pokémon, eu falo Pokémon em geral Filme, jogos, anime, enfim, o que você quiser falar Se você acha que falta uma outra coisa, inclusive, que a Pokémon Company ainda não fez com Pokémon Você também pode falar, o que você acha que falta em Pokémon? Ok, ok E aí, o que você acha que falta? Não, você começa agora né velho, você manda a bomba e não vai passar pra mim não Eu já ia passar pra você Ah, não, 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 eu já tô ligeiro, vai Cara, olha, eu acho que falta muito uma interação mais pro online entre as pessoas Sem ser essa coisa de só... Tipo assim, eu sinto falta, por exemplo, de ficar andando nos mapas e ver outros treinadores, entendeu? Hum, isso aqui é isso aqui Eu sei que poderia ficar muito cheio Mas eles poderiam fazer uma divisão de servidores, entendeu? Pra não ficar tudo sobrecarregado É, então, poderia mesmo Mas ia ficar um negócio muito MMO mesmo, né? É, ia ficar, mas eu acho que eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De ver uma movimentação dentro do jogo Isso me faz, sei lá, eu me sinto muito só às vezes jogando Pokémon Seria legal ver assim um ciclo de pessoas E eu acho que falta um certo mercado também dentro do jogo Que seria muito legal Quando você consegue coisas raras E você pode trocar com outras pessoas Não só Pokémon, mas itens Enfim, um monte de coisa Só que tipo assim, estilo MMO mesmo Sim, sim O que mata isso é que a Pokémon Company Como ela abriu a possibilidade do Poké Transporter E, enfim, o Poké Bank Isso te traz muito hack de outras gerações Sim É, o hack acaba matando muito o jogo, né? Sim, e você acaba, tipo assim O que deveria ser raro Não é raro Isso, exato Entendeu? Não, não só por isso É porque meio que eles também não ligam muito pra isso Porque qualquer outro jogo online, velho Se alguém usar hack, ele é banido direto, mano Sim Você raramente pode usar essas coisas assim E quando o povo vê que você tá usando É ban direto e sua conta fica meio que inutilizada Agora no Pokémon, mano Tipo, 95% do povo que joga online Tá no mínimo com um Pokémon hackeado, velho Então meio que acabou quebrando um pouco o jogo essas coisas, mano Sim, sim É, o valor de coisas raras desapareceu assim E eu acho isso uma pena Porque não deveria ser assim, sabe? Eu entendo a utilidade do hack pra facilitar Eu não sou contra Mas, ao mesmo tempo A gente tem que assumir que Se o jogo não tivesse hack Você teria uma vida útil do jogo muito maior Sim, sim E você poderia trabalhar até com o mercado em cima disso Eu não digo só vender coisas Mas é muito interessante quando você tem coisas raras E você troca por coisas raras Esse sistema de trocas eu acho muito legal E isso, sabe? Pokémon faz muito parte disso De você trocar coisas De você, enfim Fazer esse tipo de coisa E não só batalhar E você acaba perdendo isso A essência disso com o tempo Por conta desses hacks Então, eu sinto um pouco de falta disso E eu acho que, ao mesmo tempo Seria Dizendo assim Eu gostaria da eliminação dos hacks Ao mesmo tempo Mas Enfim É isso aí Mas se hack fosse Proibidão A gente não poderia estar fazendo esse Aguiloc aqui, por exemplo Tem essa, tem essa também, né? Porque a gente modificou muito aqui o jogo Pra poder fazer essa Gameplay pra vocês Exatamente Cara, eu tô tentando falar com o Hala aqui E tem um Taurus Mas eu não sei se estou na parte certa Não, é por aí mesmo Eu acabei de passar por aí, velho Enquanto a gente tá conversando Tá Eu tô meio Não, mas ele falou comigo aqui, cara Ah, você falou com o Taurus agora Ah, tá Então, aí é isso E você? O que você acha que falta em Pokémon? Mano, eu acho que falta Pra mim, na parte do anime Uma coisa mais madura, velho Eu sinto que Tipo, eu sei que o anime é focado Pras crianças, tá ligado? Mas eu queria que tivesse algo mais maduro, mano Pro pessoal mais adulto também Que nem foi o Generations, assim, sabe? Eu queria um anime focado no Generations Seria uma coisa muito da hora, mano Sim, sim É uma outra pegada É uma coisa muito mais legal E, tipo, tem Todo um universo pra você explorar, mano Que cabe muito certinho Então, meio que é isso Que eu sinto muita falta em Pokémon É um universo mais maduro mesmo Sim, sim Com certeza Então É... Sei lá, cara O que te dizer a respeito Eu acho que... Não sei Eu fico meio... Meio assim Então, mas... Eu tenho... Ah, cara Eu tenho que te falar uma coisa A gente tá gravando aqui, pessoal Mas eu não vou cortar isso aqui Eu estou gravando com layout E agora? Só desliga e continua Não tem problema É que você vai poder colocar o vídeo por cima do layout Por baixo é que eu coloco Não tem problema Tudo bem É que tu dá ao vivo, gente É, que tu dá ao vivo Eu comecei a... Tipo, a gente tava mexendo o negócio do layout E eu falei Nossa, que estranho que tá a gravação hoje Não, tá o layout ali, ué Tá mais colorido, né? É, tá mais colorido Não, mas agora tá tudo certo É, Dilma Eu já vou fazer a captura aqui na Rota 2 A Rota 2 é a nossa nova rota, né? Sim Eu encontrei uma corrida e eu percebi É uma corrida Eu não fui Não, fui Pokémon Centers Ou não fui Não sei Isso aqui no Slowpoke tá levou dano já Aqui não tá muito legal o negócio Ué Ué Outra coisa que eu tenho que te avisar, mano Que eu esqueci de avisar Ah, que da hora Meu time é todo fraco, lutador Que da hora, hein Mas eu esqueci de avisar pra você Que o Slowpoke, ele é psíquico sim, mano A gente tava colocando ele na frente dos Pokémon Dark Mas ele é psíquico Ele já é psíquico? Ele já é, mano Ele já é psíquico, velho Os episódios passados estavam tomadas A gente tava, a gente tava noiado, então Meu Deus Só tomando as porradas Só tomando as porradas da vida Mas beleza Slowpoke, eu sei Mas, cara Sei lá Eu acho que falta muita coisa ainda E eu fico muito pê da vida Porque eu sei que a Pokémon Company É uma franquia É Bilionária Demais E tipo, eles não podem Eles não fazem Parece que eles não fazem muita questão Não De mexer nessas coisas, entendeu? Um time que tá ganhando não se mexe, mano É, mas cara Eu acho que Não, mas podia ter uma boa vontade deles, né De Sim, com certeza Poderia, mas Não tem Não tem Nem um pouco Enfim, capturei uma corrida Já iremos trocar ou não? Já, já vamos trocar Porque aí a gente já vê qual vai ser a dúvida Tá E já upa um pouquinho mais pra frente Beleza Então, pessoal Não esquece de dizer nos comentários O que você acha que tá faltando em Pokémon? Responde aí, gente Por favor Agora Ah, outra coisa Outra coisa Outra coisa Ah Eu coloquei o nome da Como é que é o nome? Do Roger enrola De Taina Mas é Thalia É, Thalia, velho Eu li o comentário Os caras zoando Eu falei Caraca O pior que era Thalia mesmo Mas na hora, pessoal Que a gente tá gravando É tão tipo Sabe Que você nem percebe Mas foi quase, vai Foi próximo, vai É Eu vou aceitar Porque começou com o Teca Poxa Eu vi que você falou Taina Mas Taina Mas Taina é de um nome de um filme, não é? Também Tem um filme que se chama Taina Uma coisa assim Não faço dela Enfim Vou pegar o ovo aqui Sair de boa Quando você for mudar o nome do Snow Porque eu vou Vou aproveitar e mudar também o dela Sim Quando eu chegar lá Deixa eu me curar já Falar nisso Mas você tem que escolher o nome do Snow Poxa lá nos comentários, né? Sim A hora que chegar na ilha lá Eu vou Dar uma bisoiada Mas você já mudou o nome da Não, é só quando chegar lá mesmo Ah, tá Deixa eu curar Nossa, meu time tá inteiro Fraco a lutador E quando o Como é que fala? Meu ovo chocou Chocou? Ou ovo? Quem vai vir? Deixa eu ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó Veio um Kriktute, cara E o pior é que eu gosto dele E tem uma coisa com o Kriktute Eu tinha usado ele Eu tava louco pra capturar um Numa gameplay que eu fiz com o Beefs Se eu não me engano foi de diamante e pérola Só que aí eu acho que o Beefs matou o Pokémon Que era parceiro do Kriktute E eu não consegui usar Ou veio uma coisa mais forte Mas de qualquer forma Eu tô muito feliz por ter conseguido ele E espero conseguir usar ele bem mais lá pra frente A não ser que o Shark pegue um Pokémon muito ruim Pra fazer coisa Mas acho que a chance é maior Do Shark pegar um Pokémon melhor que o Kriktute Pra manter o Kriktute alive Ah, então O último episódio foi o episódio dos encontros chatos, né? Vamos ver se nesse Vai ser da hora Ô, louco! Que que é? O Sniv, mano Ah, é da hora, cara Que da hora Sniv e Kriktute Muito bom, mano Caramba Cara, meu Kriktute vai ser Chamar MC Sanfona MC Sanfona Como é que é o barulhinho mesmo que ele faz, mano? Cara, é muito louco o barulho dele Na verdade, é por isso que ele evolui, né? Que ele faz o barulho mesmo O melhor barulhinho de todos, mano Ah, Sniv, mano Vou colocar de Naconda, mano Cadê? Naconda Enfim, MC Sanfona aqui Deixa eu ver como ele tá Relax 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 Nossa, não faço ideia o que essa habilidade faz, né? Vamos ver Ganhamos, cara Vamos É... Parece que permite você fugir de pokémons selvagens Nossa, muito bom, então Sem... Nesse sem a chance de... De ficar em campo, né? De ficar em campo Ok, parece que ele vai ser um grande fujão Vamos lá Não, isso é ótimo pra quando você quiser andar numa rota sem batalhar Só deixar ele na frente Bom, tem o Manteguinha Acho que o Manteguinha... Quem tá linkado com o Manteguinha? Quem é o Manteguinha? É o Sunthreat, né? É o Caterpie e o Sunthreat, é Eu tô achando que... Ó, assim O próximo que a gente capturar Provavelmente eu vou acabar abrindo mão do Manteguinha De boa, de boa Eu tô de boa de jogar com o Sunthreat também Por que, né? É, vamos tirar o Slowpoke, vai Dá uma prosseguidade que a gente já enrolou Ah, meu Deus Só me disseram que o... Como é que é o nome dele? O Antes do Lucario? O Riolo? O Riolo O... O... Que ele só evolui de dia Então, como a gente faz as gameplays muito tarde O meu Riolo vai demorar pra... A não ser que a gente consiga fazer um horário mais cedo, assim Uhum Não, mas é só... Qualquer coisa eu passo aí pra você Pra você evoluir pra mim, né? Sim Ou, teve pessoas que falaram que lá na escola Eu consigo a King's Rock antes do... Antes do final do jogo? É Não sei se é verdade É com a diretora que você fala Se a diretora te der, velho Não sei se é verdade Ah, me paralisou, filha da mãe Ah, deixa eu pegar o item Não, o item tá por cima Deixa eu pegar Depois eu pego Vou me entrar aqui É o cemitério aqui do lado, né? Eu tô lutando com a menina do Ghast Menina Tá Já tô no cemitério Que vai ser mais um encontro Deixa eu já anotar aqui Ah... Raolis... Não sei por que se... Pera aí Pera aí Que eu não sei o que esse Gengar usou em mim aqui Que eu não percebi Hum... Ok Vou pegar as coisas É agora que vai ter a historinha da mulher com uma champs, né? Cara, eu tô com medo de matar a Slowpoke É... Não, acho que não Acho que é só lá na frente, né? É Ah, tem um teme ali Tira que eu vou pegar Já Tá, agora eu não posso mais escapar Teme sem confide É, esse teme é meio ruimzinho Que precisava pegar Tá Sanfoninha Dois Três Quatro Ou lembrar de usar o Haircange, mano É mesmo Uma corrida Tava nível Nove Isso O meu também tava nove Enfraquecer esse bicho Eu sempre esqueço disso Pra gente capturar esse Ghast E já ir trocar lá depois Aê, pô Lick, lambidinha Lambidona Taca aqui a pokebola Pronto Pra capturar Nível nove Eu vou colocar um nível a mais nele Porque ele upou Três leves Não Três ou quatro leves Enfim Já vai evoluir Pera Nossa, é verdade Ele tem duas evoluções Eu tô viajando Eu tô falando da pré Aí depois ele vira o Eu não sei se é Cricketute o primeiro Acho que é Eu anotei aqui Cricketute Mas o nome do primeiro Depois é Cricketune Ah, tá Essa aqui é essa aqui De boa, de boa Ele é muito da hora O barulhinho dele é o melhor de tudo Eu achei ele muito legal Apesar dele ser um violão Não uma sanfona Mas foi a primeira coisa Que me veio na cabeça Vamos lá então Deixa eu colocar ele primeiro Um pouquinho Pra gente poder zoar um pouco Com ele Que eu tô cansado do slowpoke Beleza, vamos lá Já fiz a captura E aí Shark A gente tava falando sobre LOL Sobre LOL Sobre LOL E aí a gente Antes de começar A gravar A gente tava falando Sobre a gameplay Que teve no caso Gameplay não, né A partida As partidas Que tiveram É Ontem No domingo Porque Era um jogo Bem esperado Porque eram dois times Populares Sim E aí O que você achou? Mano Eu gostei pra caramba Das partidas Porque foi um stomp Em todas Tanto pro lado Quanto pro outro Foi muito bom Qualquer um Que conseguia Qualquer vantagem No comecinho Dava um snowball Maroto E eles não conseguiam Recuperar Eu achei Eu nem comecei a conversar Com você Tipo assim Eu fiquei um pouco Decepcionado Pra ser sincero Você queria umas partidas Mais equilibradas É Eu acho que pelo menos Equilibradas Sabe Pra você ver a partida Você fala Não Agora o negócio Vai ficar bom Ah Essa partida Foi boa Mas a próxima Vai ter um Uma reviravolta Entendeu Mas Depois Como você tinha Diz Depois daquele 1x1 Eu não sei Eu acho que os caras Acordaram e falaram Assim Não vamos deixar Esse povo gostar Não Quer saber Vamos com a nossa Composição original Mesmo Pega O main de todo mundo E só vamos nessa Exatamente Cara Eu fiquei meio Boladão Aham Aí Sei lá Eu perdi o gosto De ver Não sei Um pouco bolado Não De boa Olha Eu já posso pegar o ovo Aqui Eu vou colocar ele No lugar do Do orato Eu não peguei Nada ainda Aqui no cemitério Tô batalhando Com a menina do Pikachu Ah não Tipo É melhor você capturar Primeiro E a gente fazer A troca com o ovo Porque aí Esses treinadores Upam os nossos pokémons É Beleza Vou capturar agora Tá Vou esperar você aqui No poké sempre Que aí a gente fica No mesmo canto Tomara que eu não Demore pra capturar Não é rapidão É o Ghastly Eu deixei no vermelho Ele capturou na segunda Dependendo de quem Vinha aí pra ser Deixa eu ver aqui Agora a final vai ser da hora Mano Cade Contra Red É a final vai Mas Eu ainda acho que A Red Vai acabar ganhando Por motivos De terem sido Muito boas Nesse split Entendeu Só que Eles ganharam Literalmente tudo Ficaram invictos Por muito tempo O povo tava falando Que eles deram Uma vacilada No final É que eu não acompanho Muito o campeonato Então eu só sei Mesmo que os caras Comentaram lá Mas disseram Que eles meio que Deram uma Cambaleada assim No finalzinho Da Tipo Sem ser o mata-mato Antes do mata-mato Sim Na fase Normal deles E aí depois Eles vieram Concentradíssimo Pra Semifinal E foi o que foi Sim Jogaram demais Deixa eu tentar Capturar o Ghastly É Eu achei Só fiquei um pouco assim Eu queria ter visto Um pouco mais da PEN Sabe Primeiro jogo Semal via Jogadas Mas estavam sendo Pressionados Do que qualquer outra coisa Sei lá O primeiro O terceiro E o quarto É O top geral Ghastly Entra nessa droga Dessa pokebola Por favor Obrigado Meu Deus E o The Walking Dead Já tá acabando Já tá acabando Hoje Hoje não Ontem Ele não lançou o episódio A gente não assistiu ainda É Sim Mas E aí Quais são as expectativas Pro final Dessa temporada Ah Mano eu quero que o Rick Perca o braço Sempre que a gente conversa O Shark tá agorando O braço do Rick Pessoal Eu tô agorando Desde o primeiro episódio Dessa temporada Caramba Ele não perde o braço Caramba É agora Não Não é agora Eles tão dando a prévia Assim mano Acostumando a gente Que o braço dele tá ferrado Vai ser no último Vamos cortar o braço dele fora Tem que ser Cara Seria muito legal Eu mano Eu tô torcendo Ou ele ou o Carl Qualquer um dos dois Que perdeu o braço Pra mim acabou Tipo assim Cara Teve um dia Foi aqui Acho que foi aqui Foi no canal Que eu falei Que eu não gosto do Carl Ah Velho Tem uma galera Que é muito fã dele Cara Ah velho Meio chatinho Velho Eu acho ele insuportável Depois que ele matou O velho Lá no celeiro Do trailer Eu já Tipo assim Já comecei Ficar muito pé Da vida com ele Porque tipo assim Aquele velho morreu Por culpa do Carl Sim Sim Que o Que o zumbi Abra a barriga dele É cara Tipo assim Desde lá E tipo assim Eu tenho uma coisa Com personagens Seja de jogo Filme Eu não gosto Desse personagem Metido a herói Ah Metido a bonzão Uhum Isso sempre me irrita Mas os metidos a heróis Me irritam mais Sim E cara Eu não sei Eu tenho essa coisa com o Carl Eu não gosto muito dele Por causa disso É mano Ele é uma criança muito Sei lá É Tipo Tem episódio Que ele mata muito Mas tem episódio Que ele é muito chato Não tem como Dá uns tapas nele Sim Ai poderia ter dado a volta Mas tô chegando Tô chegando Tá Firmeza Firmeza Tô aqui no Poké Sempre te esperando Sim Então eu não sei Tem o Carl Me irrita em algumas coisas E Mas tudo bem Tipo A mãe dele me irritava mais Eu esqueci o que aconteceu No último episódio No último episódio Sem ser o que lançou O último episódio Da semana passada Isso Isso Ela aconteceu Do A Rosita E a coisa Verdade Eles foram lá Tentar matar o Negan Acabaram dando de cara Com o Eudine O Eudine Coisou Aí a coisa entrou E o Daryl apareceu Bem no final Assim Então E o Daryl é o metido A herói Só que tipo assim Ele é aquele cara Muito B10 Então Mas pera Como é que você sabe Que é o Daryl Então Pra mim Pareceu Daryl Então Se fosse Por causa Do Arc e Flash Que tava nas costas Pode ser o Dwight Também Pode ser o Dwight Também É Pode ser o Dwight Eles deram a deixa Que era o Daryl Porque O Daryl foi perguntar Cadê a Rosita E a outra lá E aí já trocou de cena E ele apareceu Do nada lá Tá ligado Será que é ele mesmo Exatamente Aliás Shark Antes Só de te interromper A gente tem que fazer Uma box aqui Pra colocar os pokémon Que são nossos Mesmos Do ovo Pra não misturar E ficar bagunçado Depois Tá Vamos fazer então A box Deixa eu ver aqui Eu coloquei na box 4 mesmo Tá Foi mesmo E meu ovo já chocou Tá Você já chocou o seu aqui Enquanto troca as box Chocou dentro do pokémon center Eu usei um espaço E Ah Vamos ver o que vai ser Pessoal Meu Deus Cara Crabowler Louco Da hora Crabowler Eu não usei ele Nenhuma das minhas gameplays Tentei usar Mas Foi muito arrastado Eu não sei se eu não gostei dele Nossa Mas ele só vai evoluir No final do jogo Pois é Ele só vai evoluir Lá na montanha Indo pro Elite 4 Pois é Caramba Ah mas ainda assim É um pokémon Que a gente não usa Assim todo dia Legal E é lutador Ajuda pra caramba Nesse Traia Eu vou dar um nome Pessoal O que que eu vou dar O nome disso Eu vou dar o nome de Pô Pô o nome de algum Lutador famoso Hum Quem Ah Cara Como que chama Pro boxeador Do Street Fighter É Balrog Bo Ai caramba Balrog Acho que Não sei se é Balrog Ainda tava procurado Na internet Rapidão Pera aí Mas Ah Eu sei quem você tá falando Mas eu não lembro o nome Também Tem dois Na verdade Eu tenho um amigo Que é muito fã dele Tem dois Comprou até a camiseta Uh Da hora O meu é o Sigilife Cara Tá vendo os pokémon Muito bom pra você Sigilife Como é que é que você Eu não dei Sigilife L Y Pera aí Eu tô com Cara What the hell Brawler Ok Tô sem conexão Aqui no No coisa Então O nome Sigilife Hum Ele é um totem Né Cara Difícil esse negócio De nome Viu É Difícil Caramba Como é que é o nome Cara Eu odeio Esses altos corretores Do 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 celular Não Do Google Do Google mesmo Sim Trax Deboço Deboço Tava Odeio Não lembrar o nome Das coisas Caramba Como é que É Balrog Mesmo Balrog Mano Que aí Bom Balrog Ele é macho mesmo Sim Da hora É um lutador Espanhol Street Fighter Cujo na versão Japonesa Seu nome Foi para Vega Nossa Eu não sabia Dessa Não Para o lutador Oito Tá oito Eu não sei Na verdade Acho que o nome dele Trocou na versão Americana Não rola assim É tem muito dessa No Street Fighter Não foi só o dele Tem essas trocas Mas parece que não é o dele Que trocou Ah sei lá cara De qualquer jeito Dane isso Que a gente está enrolando Então Você colocou quem na box Para deixar o O Balrog Então Eu tirei a mantequinha Ah você tirou o Caterpie Tá eu vou tirar o Sentret então E voltar o Como é que fala O Ratatá Balrog Pronto Yay Vamos lá Não estou muito animado Com o Balrog Mas beleza né É porque é um pokémon Dessa geração né Se tivesse É Sei lá Esses pokémons Dessa geração Tem alguns que eu gosto Tem outros que não E o fato que ele só vai Vr lá para o final do jogo É meio tênis Me desencanta também Então Mas pelo menos você usa Ele para passar Esse trial mais fácil É Também Cadê o O Ratatá Eu capturei o Ghastly Agora não lembro Que nível o Ghastly estava O meu estava 8 Acho que o seu Provavelmente está 8 Também foi no mesmo lugar 2 Pronto Agora ajeitei 3 4 5 A gente pode voltar 3 Nossa A gente já gastou 20 minutos Caramba Passou muito rápido Vamos com tudo agora Então vamos só fazer As lutas É que tem muito É que tem muito lugar Para capturar os pokos Sim Sim E voltar Demora mesmo Mas depois que a gente Pegar o Taurus Dá para correr mais rápido Vamos lá Então vamos só Terminar as lutas Aqui do cemitério E aí a gente Termina o episódio É Bom a gente terminar Um pouquinho mais lá na frente Depois do cemitério Só passar ali na Ok Para não começar o episódio Tanto nessa Nessa rota Já meio que saindo dela Que boa Correndo as batalhas Então Uma corrita E a gente mandou O Nick O louco Eu ia ter esquecido Que o nome do Healer era Eu tenho que usar Ah cara Slopoco podia estar aqui Eu deixei ele na Para baixo Eu comecei com Criktool Ah já virou Criktool ainda Sim Cara ele é muito da hora Ele é muito legal Ah E eu nunca usei Criktool no gameplay Nunca Velho É muito divertido Eu adoro ele Eu fiquei muito Assim Que tipo Eu estava pegando Pokémon melhor Melhor E Não sei O que aconteceu Com Com Eu não lembro na época Pessoa que acompanhou Por favor me lembre Mas na época Eu acho que Ou eu matei É uma grande chance Mas eu não matei Eu lembro que eu não matei Eu acho que o Bifes Matou algum pokémon Ou a gente decidiu mesmo Os dois A deixar Abrir mão deles Porque ele estava No pokémon mais forte E era meio que tipo Meio nada a ver Acabar capturando Ficar com o Criktool Aham Mas eu queria muito Ter usado ele Ele é muito legal Ah o Bifes vai responder Aí nos comentários É os Bifes vai acabar respondendo Porque eu não lembro Essa camiseta troll Desse velho aqui Que todo mundo achou Que ia ter alguma coisa Da Meganion Nesse jogo E não teve É não teve nada Todo mundo achou Tinha muita chance Na verdade Todo mundo pensava Que ia ter alguma coisa Com os iniciais Jotou nessa geração Sim Mas não teve Mas nem chove Bom pessoal Vou de Urgot Porque Caramba velho Eu não consigo Ah mentira Você não me inventa De acertar 5 hits velho 3 Vixe cara Tô com medo Uma corrida Deu um Fox Energy aqui Ele vai começar A dar crítica E ele tem Army Trust velho E tipo Tem chance De acertar 5 hits 1 2 3 Você tem o Slowpoke Que resiste E você tem o Kriketune Que resiste 4 5 Uou Mas esse bicho É muito sortudo Ele acertou 5 em mim também É que a máquina rouba Demais 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 Pronto Ufa Ah eu só preciso De mais uma O meu não morre Deu 12 Pobre Para Beldum Vai demorar Para evoluir Mano Tô com medo De morrer Para esse Uma corrida Você não tem noção Já acabei com ele O Beldum Não deixou barato Não Deixa eu pegar o item Eu vou me recuperar Eu vou me recuperar pessoal Porque vocês sabem Vocês sabem Como é Não e a galera Tipo assim Eu vejo os comentários Cara é impressionante Como eu fiquei com a fama De matar tudo Sim Eu tava lendo também Cara é cada comentário Tipo assim Nossa que sufoco jogar Com o Camaleão Meu Deus Meu coração tá Cara é pior que é Na verdade Mas muitas vezes Eu morro Por falta de sorte Também Não tem essa Você toma um crítico É Muitas vezes eu morro Por falta de sorte As vezes eu tomo um crítico Sei lá O dano é muito mais alto Do que eu imaginava É Nem sempre é vacilo É Nem sempre é vacilo É que nem uma vez Eu tava fazendo a gameplay E Era a segunda vez Que eu tinha pegado o Lugia O Lugia tinha morrido Por um crítico Aí eu fui E por sorte Peguei outro Aí eu tava Conversando Distraído E eu tava lutando Quando eu vi esse Piquim E ela deu Destiny Bond E eu não vi Que ela tinha dado Destiny Bond Aí eu matei ela E o Lugia foi junto Aí eu perdi o Lugia De novo Tá ligado Mas Mas não é culpa nossa Da onde você vai esperar Que um Pokémon Que tá no mato Vai usar um golpe Competitivo De Destiny Bond Pra te matar junto É Verdade Tem essa Nossa Eu fiquei muito triste Deixa eu entrar aqui Nessa casinha Se bem que eu acho Que aqui não tem nada Deixa eu ver Vou falar com o moço Nada aqui E eu tava vacilando Com o Nick Sendo que eu tinha Acabado de ganhar Um Sigilife Eu tô muito bobo Cara, de quem que é Essa casa Você sabe? É do próprio velho Que tá aqui? Eu acho que é Não é? Cara, tem um monte De troféu Acho que é do velho Ou por trás dessa casa Acho que tem um item Acho que sim Dá a volta Por trás dela Pra pegar Casa estranha Eu nunca me perguntei isso Mas acho que é do velho Tenho com certeza Que é dele Não A casa é do velho Mas tá Então Mas eu acho que é Alguma coisa padrão Do jogo Porque não é só Na casa dele Que tem um monte De troféu Em outras casas Também tem, né? Sim Acho que é o mesmo Fala Não, é Às vezes é É que ele fala Que ele tem um filho Que é treinador Mas Ah, justo Deixa eu clicar aqui Eu esqueci Qual é a casa Do Guzman É dessa ilha A casa do Guzman Não é? É Só esqueci Onde é que fica Depois No final do jogo Depois que você luta Com ele Ele vai pra casa dele Aí você consegue Ver ele dentro de casa Mas eu esqueci Qual é a casa dele Peguei umas Nest Ball Aqui Bem suave Uhum Deixa eu ver Aqui tem um item Eu tô sofrendo Pra derrotar Esse Pikachu fêmea Eu acho legal Que o Pikachu Ele fica com o rabinho De coração Quando é fêmea Sim Isso eu nunca tinha percebido Sério? Eu vim perceber Essa geração Sério? Sério Eu nunca tinha percebido E o Raichu Também muda Você sabe, né? Ah, é? O rabo dele Também fica assim De coraçãozinho Ou alguma coisa Não, a ponta do rabo dele É cortada A fêmea Ah, nossa Que da hora, mano Só que não Que louco Só tem alguns Que eu reparo Tipo Uma coisa que eu reparo Por editar vídeo mesmo É Do Gaira Dos Idola Kazan Fêmea e macho Que o bigode diminui Uhum Aí tem o do chifre Do Heracross Que é muito na cara Porque ele não tinha Não Não tinha como não ver Sim Mas tem mais algum assim Tem vários Nossa Toda geração tem Que da hora E tem aqueles mais evidentes, né? Tipo, Nidoran Do Nidoran Ajo Que depois acaba tomando Um outro rumo, mas Também é mudança É mudança de gênero Que louco Só os A pessoa vai aprendendo Quando a forma vai jogando Mas eu nunca tinha percebido Do Pikachu Nunca mesmo Só vim perceber Quando o Sprite É desde sempre Que tem isso? Sim Eu só vim perceber Quando ficou 3D Desde sempre Eu acho que Eu não Na primeira geração Não tinha gênero, né? Uhum Aí na segunda Já tinha gênero Ainda acho que não Não lembro se tinha gênero Na segunda Mas Na terceira já tinha Já O Pikachu com a Boladinha ali Com a Calda dele Meu Eles diminuíram a chance Do Paralyze De Não, desculpa Paralyze que eu tinha Tomei uma coisa Eu já ia falar besteira Do Thunder Wave Porque eu tô ficando paralisado Toda hora Já tá me dando raiva, velho Foi do Thunder Wave, não? Não, foi do Thunder Shock Mas Tipo, eu fiquei paralisado Um cinco turnos seguidos Assim Eu já tava dando raiva Cara, então Cheguei no Delibird Na Barris Fields Vai ter uma galera Da Team School aqui A gente continua aqui Ou a gente finaliza aqui Pode ser Deixa eu só terminar as batalhas Porque eu tô sofrendo aqui Pra passar pelo povo Você é louco Acho que só falta mais uma aqui Só Então deixa Ah, quer saber Eu já vou Já que a gente vai terminar Pessoal Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Não A gente vai Tem mais um treinador Nossa, e nesse jogo Tem tanta história Tensa, velho Porque Que eles colocaram assim Escondido dentro do jogo Né? Com os NPCs E um desses hotel Tem o... Como é que fala? O antes do Beware Como é que é o nome Do pequenininho Ah, um estufo É, um estufo Ah, que ele tá esperando O treinador dele Lembro Mas tem bastante Eles colocaram Muitas coisas tensas Assim Sim, você vai encontrando Durante o Game Day Eu acho da hora Quando você joga a primeira vez É, dá uma humanizada No jogo Isso que é legal Uhum Deixa o jogo um pouco mais Sei lá Fatos Fatos do cotidiano Da nossa É, tipo Não é um... Não são NPCs Que tão ali Só por estar ali Tá ligado? Eles deram um motivo Pra eles Tem um conteúdo Por trás E eu achei isso Bem legal Da parte dele Não sei pra caramba Ah, eu derrotei O último treinador Será que vai ter mais algum Subindo? Não, depois é o Delibird Você viu ele? Ah, tá Não Eu só vou então Curar lá no Poké Center E eu já subo a rota E nós termino Então Tá Então Deixa eu só ver O que que tem aqui Antes de ir pro Delibird Vixe, eu ativei o Delibird Não teve jeito Ah, deixa ativado aí A gente começa no próximo Não, na verdade Eu não ativei não Ele que mandou voltar Porque senão Ele não vai deixar eu passar É, ele tem que entrar, né? Eu tenho que ajudar ele Mas mesmo assim Ah Só curar Só curar Só curar Tá, hoje por uma segunda Eu acho que Foi no ritmo da segunda Pessoal Bem segunda-feira o episódio Foi quase parando Mas beleza Muito bom É engraçado que a gente Tem uns planos assim Tipo, ah A gente tá chegando no trial O próximo já é o trial Aí vai vir É E nunca chega Na realidade Não tá nem perto Mas beleza Não, não Mas essa semana A gente chega no trial É que o Taurus faz falta Taurus, bicicleta Nossa, faz muita falta Qualquer coisa de movimentar Faz falta Aqui não tem bike Mais um treinador ainda Caceta Pô, tem mais um treinador Calma aí Você tem o gurizinho? Tem o gurizinho Eu não passei o gurizinho ainda Eu tava derrotando o povo do cemitério Caraca, velho Eu sofri pro povo do cemitério Você não tem noção Cara, quantas pessoas Tinha lá no cemitério? Será que eu deixei alguém? Tinha três Então, tem o Pikachu A mulher do Pikachu O cara lá em cima E o Cadabert da TM É, mas eu sofri pra matar ele O Pikachu ficou me dando Paralise O outro quase eu perco Sendo que eu tinha o Sigilife É que esse foi o vacilo também Você é louco, mano Me deram trabalho Mas eu só vou derrotar Eu só tenho o Spear Eu tenho a Thalia Tá, a Thalia A Thainá A Thainá Então, pessoal Tipo assim Eu sei que era Thalia Só que sabe quando você tá concentrado Assim, aí eu falei Poxa É Thainá, eu acho E fui, sabe Thainá Eu acho que era Thainá Ah não, é Thainá mesmo Acho que é Thainá Aí vai Thainá Mas era Thalia, pessoal Perdão É que eu não jogo muito long, velho Então eu tava meio na dúvida Não, mas eu vou ser bem sincero, velho Ninguém usa ela Então é compreensível que Que as pessoas esqueçam É um chump bem esquecido Foi um dos Na minha opinião Foi um dos chumps assim Não que ele seja ruim Mas foi um dos chumps que Depois do seu lançamento Pouquíssimas pessoas usaram Entendeu? É, então Acho que ele só perde Não, na verdade ele fica Atrás ainda do Do Ai como chama Que também saiu E pouca gente usou Depois que ele saiu Aquele dragão Agora eu esqueci o nome Ah, nossa Não tão usando ele Eu sei quem você tá falando Que sai voando pelo mapa É, porque tipo assim Ele era uma referência A um chump muito antigo Que a Riot queria lançar Aham E não lançou Aí depois ela lançou ele Como referência daquele Uhum É O Aurelion Sol Isso, isso, isso Aurelion Sol E aí Foi isso Mas Ele ainda é usado Mas acho que A Thalia A Thainá A Thainá A Thainá tá sumida Bem, eu cheguei Beleza 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 Pessoal A gente vai ficando por aqui A semana que vem não Quarta-feira Quarta-feira E sexta-feira também A gente tá aqui Com o Undertrade Muito mais Beleza Então é isso aí Pessoal E não esquece de dizer Nos comentários O que você acha Que está faltando Em Pokémon O que a Pokémon Company Poderia fazer Por nós fãs E também pela franquia O que você acha Que tá faltando Diga aí Beleza A gente se vê Na quarta Abraço Fui Falou